Com o lançamento da nova DLC, veio um sobrevivente novo, e com o novo sobrevivente veio polêmica. Dessa vez, nós apenas tivemos um sobrevivente junto com o killer, ou seja, apenas 3 perks vieram com ele. Troubleshooter é ativa quando você estiver em perseguição com o assassino. Assim que a chase começar, você vai ver a aura do gerador com mais progresso, e caso você derrubir uma pallet dentro de 6 segundos, você vai ver a aura do killer. Essa é a perk pra você segurar o killer e evitar o sedex, que os jogadores vão usar pro efeito oposto, claro. Viu um gerador com grande progressão? Hum, parece um ótimo lugar pra levar um sedex maroto. Eu já tô revendo, Jablonzinho. Wait for This te dá a capacidade de correr 3% mais rápido quando você estiver machucado. E, pasmem, após terminar de curar um sobrevivente, você fica com o efeito de resistência por 10 segundos, o mesmo efeito do BT e do DH. E o interessante é que esse vídeo nem é sobre essa perk, que o SWF vai amar. Mas, na realidade, o pessoal está falando muito sobre a perk Scavenger, que é ativa quando você utilizar completamente uma toolbox, dando a oportunidade de você acumular um token por cada ótimo skill check até um máximo de 4 tokens. Aí, quando você chegar nos 4 tokens, você automaticamente carrega a sua toolbox totalmente. Além de também ter outro efeito que permite que você abra um baú e tire uma caixa de ferramenta garantida, parecido com aquela perk do Quentin que faz a mesma coisa, só que te garante um kit médico no lugar de uma toolbox. Mas, Profits, qual é o problema? Bem, Shablonzinho, o Watts Darva fez um vídeo testando a utilidade dessa perk e, basicamente, ela tem um efeito similar das toolbox antigas que tinham muitas cargas. Só de você levar uma caixinha de ferramentas boa com essa perk, você consegue fazer o primeiro gerador sozinho em apenas 70 segundos ou menos. E caso você consiga acertar as 4 skill checks greats, o próximo gerador que você fizer, você vai conseguir novamente fazer um gerador de 90 segundos em apenas 70. Isso sem contar com resiliência e ou hiperfoco e nem peça nova. Apenas a perk Scavenger e uma toolbox boa. Isso são 20 segundos a menos para fazer um gerador, o que pode ser aumentado para até 42 segundos a menos ao fazer um gerador sozinho, utilizando o feito para durar, hiperfoco e Scavenger. Então, levando isso em consideração, eu até que entendo a preocupação do Watts e do pessoal do Twitter. Não só você vai ter uma velocidade extra para fazer gerador, como você também nem precisa de muito esforço, já que você vai precisar acertar apenas 4 greats, o que fica ainda mais fácil com o stakeout, que conta skill checks normais como o ótimas ou o This is not happening, que deixa a área do great ainda maior. Porém, tem só um probleminha nessa situação, que é pressupor que os jogadores vão usar essas perks em massa. Olha, Xablauzinho, a gente teve a mesma preocupação quando lançou a vantagem feito para durar e hiperfoco. Geral pensou que iam arruinar o jogo. E quando lançaram as perks, alguns SWFs até que usaram, mas acabou que quase ninguém adotou elas. Cá pra nós, Xablauzinho. Até hoje tem gente que usa autocura e tá tudo bem. Tá tudo bem se não cai no meu time solo, claro, mas tá tudo bem. A maioria dos jogadores do DBD são casuais demais, então talvez essa informação nem chegue a eles. E se chegar, talvez eles nem liguem o suficiente para utilizar essa perk. Olha, eu posso queimar a língua e pode até ser que tenha o maior uso dessa perk nas partidas. Mas se isso acontecer, lascou pra vocês, pois os devs vão ver que a perk tá sendo muito utilizada e é vapo, tome nerf. Então no fim das contas, nem tem muito do que se preocupar. Ah, e sobre a minha explicação do poder da singularidade no vídeo anterior, existe uma forma mais eficiente ainda de utilizar ele na Chaser. Basicamente, você vai usar a câmera apenas pra infectar o sobrevivente. Depois de infectado, basta atirar a meleca na direção do Survival que você vai ativar o status de Overclock, que é basicamente Enduring, Spirit Fury, Bamboozle e Força Brutal Basic It. Teleportou, mamou. Utilizando esse killer dessa forma, faz ele virar um assassino de perseguição insano. De resto, pra ter uma opção de mapa boa e câmeras nos lugares certos, assista o vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.